Segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. Pra mim a arte, ela tem um poder tão imenso que ela dá vida a quem já desistiu, tá ligado? Só não dá pra ver muito. A expectativa é grande demais, porque vai ser um evento foda. Se eu der pra batalha de trio, você é louco, filhão. Muito ansioso, vai ser muito pesado, a maior batalha de todos. Vai ser a maior batalha do século do que esse Brasil já viu. E é um momento único e gratificante na minha vida, porque, mano, só Deus sabe o quanto eu lutei pra estar aqui, tá ligado? E o bagulho vai ser sangue, parça. Mas vai jorrar sangue hoje, tanto na luta, quanto na batalha, parça. Mano, o bagulho vai estremecer, vai ser capum! O dia em que o país todo está unido pela celebração de três anos do maior fenômeno cultural da atualidade. E o freestyle, mano, daqui a uns dez anos vai ter uma evolução muito enorme. E nós vamos estar na TV, nós vamos estar em todo canto roubando a cena, parça. Acredito que a sinceridade no corre das palavras e fazer o negócio por amor mesmo é o que vale nossa arte, tá ligado? Mas o nosso objetivo aqui é fazer as melhores batalhas acontecerem. E eu quero ver quem está animado para a batalha de rima! Falei na primeira batalha de trio, era iniciante, tá ligado? Estava vendo tudo aquilo de perto, mano. Estava um calorzão, todo mundo aglomerado. Do nada, o César pegou. Quem te perguntou? E aí, a casa, pum, 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 pum. Aí eu pensei, mano, será que um dia eu vou estar lá também, pegando o microfone? Aí, não discuta, cigarro na orelha, o Greg Peste é o suco de fruta! Um ano atrás eu nem imaginava que as pessoas iam olhar até mesmo para o meu estado, para a minha história e dizer, pô, respeita esse moleque. Independente de tretinha, independente de perreco, o que a gente fez aqui hoje foi unir a cena do freestyle de vários cantos do Brasil. É inexplicável, tá ligado? Isso foi a primeira vez que aconteceu na minha vida, mano, eu tô muito feliz, mano. Esse carinho, mano, que vocês passam pra mim, vocês podem ter certeza que eu retribuo pra vocês, mano. Isso vai dobrar pra vocês, mano. Energia de hoje é uma energia que, tipo, eu falando pra vocês aqui, mano, vocês não vão conseguir sentir, tá ligado? Tipo, a mesma coisa. Eu quero olhar pra vocês, mano, lembrar desse dia, pro resto da minha vida, mano. Temos os campeões da BD a 3 anos, menino! E aí, noventa, salvador e cães são os campeões da BD a 3 anos. Você que deu um sonho, mano, nunca desista. Assim como eu, acreditei no meu, tô aqui cantando pra vocês. Então, rapaziada, nunca desista do seu sonho e valeu pelo chão, tamo junto! Todo mundo veio aqui, naquela ansiedade, naquela parada que, tipo, mano, como que vai ser hoje? Eu tenho certeza, mano, que hoje foi fantástico, mano. Fizemos história, mais uma vez, graças a vocês, mano, que fortaleceram nosso corre desde lá no começo. Desde quando nós éramos apenas seis pessoas naquela praça, tá ligado, mano? Seis pessoas só querendo rimar, só querendo fazer amizade, só querendo dar risada. Deus colocou uma missão muito importante na vida de todas essas pessoas que fazem parte desse trabalho, velho. E, meu, muito barulho pra vocês, mano, hoje vocês foram excepcionais. Eu quero sentir a energia de cada um que tá aqui. Muito barulho pra vocês! Tamo junto!